Eita! Acho que tá bonitinho a gente dançando, tudo parzinho. Uma graça. Já é 42 anos. Não, 54. Ah, um programa. Um programa. 42. Amanhã. O mais grave disso é que eu vi a estreia. Olha só, Leandro. Você viu a estreia? Eu trabalhei aqui antes dele. É um patrimônio, eu falo. É Clarice Amaral, meu bem. É a história pra contar. Agora, em aniversário, muitas vezes, nós temos o hábito de comprar uma roupa nova, de usar um look novo. Ah, é gostoso. Você gosta? É. Mas aí você repete a roupa que você usou no aniversário? Ah, depois de um tempo, né? Mas você repete. Repito. E você, você repete roupa? Repito. Repete roupa. Repito roupa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, porque vamos começar falando desse assunto que tá rendendo, tá rendendo, envolve ela, que, gente, Jade Picon piscou, virou notícia. Vira. Tá uma coisa louca com Jade Picon, porque qualquer opinião que é divulgada, dada por Jade Picon, vira polêmica, vira notícia. E aí, dessa vez, serei obrigado a defender Jade Picon. Porque o que aconteceu? Aconteceu lá no Rock in Rio, pra você ver como tá rendendo ainda, essa história do Rock in Rio, Jade participou de um podcast patrocinado, né, por uma loja. E aí, acontece que durante o bate-papo ali desse podcast, ela foi questionada com relação aos hábitos que ela tem com o uso de roupa. Se ela repete roupa, se ela doa roupa, se ela gasta muito dinheiro com roupa. Porque ela é rica, né? Ela é rica. Ela pode, né? Ela é rica. E ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Influencer. Influencer ganha a roupa pra divulgar, ou pega emprestado, depois devolve. Tem todo esse trâmite, né, na vida. Então, assim, tem a roupa que é dela, do armário dela, tem a roupa que ela pega emprestada, tem o stylist dela, tem todas as vertentes possíveis. Tem aquela que ela ganha emprestada, mas fala, não, mas pode ficar. Também, também. Ou aquela que você empresta pra amiga, que a amiga não devolve, porque isso faz parte da vida. Eu era assim, na adolescência, eu pegava as calças da minha amiga, das minhas amigas. E não devolvia? Às vezes. Mas a gente cambiava muita roupa. É bom. Porque assim, não tinha dinheiro pra ficar comprando roupa. Aí ficava trocando. Troca mesmo. Era mais fácil, porque não tinha dinheiro pra ficar gastando com roupa, comprar o look pra cada 15 anos. E quer coisa diferente, então. E quer coisa diferente, então a gente faz isso. Eu, claro, tinha uma possibilidade menor de roupas, mas as calças sempre estavam na garantia ali de empréstimo. Mas acontece que a dona Jade falou muito sobre essa questão da roupa e um trecho específico começou a ser divulgado e publicado nas redes sociais. Nesse trecho específico, a Jade dá a entender, e ela fala isso muito claro, que ela não repete roupa de forma alguma. Não repete roupa de forma alguma. Hoje eu tô de roupa repetida. Ah, e hoje é roupa repetida? Eu já usei esse macacau no programa. Que lindo. Ah, mas eu achei tão gostoso que eu falei, vou usar de novo. Ah, então tá certo. E a stylist falou, não, não usa. Aí eu falei, vou usar sim. Eu tenho uma agenda de cabeça de... Dos seus looks? De distanciamento de roupa, assim, pra não repetir com uma frequência tão grande. Ah, eu tenho também. Você tem também? Vamos ver, então, o que disse Jade Picom. Roda aí. Vai gastar o look, queimar o look, depois eu não uso mais, eu sou chata. Eu posto uma foto com o look, pra mim ele desaparece da face da terra. É, porque eu gosto sempre de estar inovando, entendeu? O style de tour é perfeito pra você, né? Essa roupa aqui que vocês estão usando, eu nunca mais na vida vou usar. Aí esse trecho dela falando que não usa roupa repetida e tudo mais, começou a ser compartilhado nas redes sociais. Queimou o look. Queimou o look. Queimou o look. Nunca mais usa na vida. Nossa. E as pessoas, é claro, começaram a criticá-la. Porque assim, não é um consumo saudável. É isso que eu ia falar. Né? Não é um consumo saudável de roupa, porque roupa não é descartável, gente. É. Não, e principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Sim, 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 sim. Acho que sempre foi meio insano isso, mas agora parece mais, né? É, nesse mundo de influencers, né? É. Parece que a roupa é descartável. Mas por que você vai defendê-la? Qual o ponto de vista? Porque o contexto geral explica outra coisa. Vamos ver agora um outro trecho da mesma entrevista do podcast, que ela fala como ela consegue, como ela age para comprar uma roupa. O que importa pra ela na hora dela comprar uma roupa? Roda aí pra gente ver. Pra eu comprar, pra eu gastar muito dinheiro numa peça de roupa, ela tem que ser multi-uso. Versátil. É, tem que ser versátil. Eu tenho que me imaginar usando ela pelo menos de cinco jeitos diferentes. Quando é dupla face, me ganhou. Ou quando tem uma bolsa que eu vejo que se alça, eu consigo tirar e fazendo um colar, me ganhou. Eu preciso ver... O colar, por exemplo, dá pra usar dos dois lados, me ganhou. Eu preciso sentir que, por exemplo, se é 10, eu tô pagando, na verdade, 5 em cada um, entendeu? É 2 por 1. Nossa, eu tenho esse pensamento também. Eu tenho isso 100%. Nada como uma compra que você vê depois que foi bem feita e bem usada, né? Que você fala, valeu a pena. Ou seja... Completamente diferente do que a gente deduz. Por um trecho. Por um trecho. Então a Jade foi nas redes sociais dela e ela falou justamente com relação a isso. Ela falou o seguinte, ó. Ataques por um vídeo que foi intencionalmente cortado e colocado totalmente fora de contexto. Eu sou responsável pelo que eu falo em um trecho completo. Não pelas interpretações que um pequeno corte pode gerar. Como eu imagino que as páginas não vão postar o vídeo todo, aqui vai. Então ela decidiu publicar o vídeo todo, como nós mostramos agora também. E ela fala, ó. Estava comentando que penso muito na versatilidade das peças antes de comprar. Preciso me imaginar usando de vários jeitos em várias ocasiões. Ou seja, na verdade é um consumo mais consciente. E se você pensasse um look, não é uma roupa, né? Sim. Porque às vezes é uma mesma roupa, você pode fazer um outro look. Ao contrário, uma roupa não é um look. São vários looks. Isso, né? Isso mesmo. É o que ela falou. Você é dupla face, melhor ainda. Mas você vê, né? Como hoje em dia tem que tomar cuidado mesmo. Muito. Porque assim, uma entrevista de duas horas, você corta 20 segundos da pessoa falando algo. Você acaba com ela. Você acaba com ela. E você deduz coisas assim. E quando mudam os sentidos. Sim, também. Eu falei, por exemplo, uma vez em uma entrevista de uma doença que eu tive na juventude, que eu transava, transava, transava e não ficava satisfeito nunca. Era uma doença? Fui fazer terapia, é. E aí, mas eu estava falando isso justamente explicando que é importante você se tratar e tal. E aí puseram assim, como se fosse hoje que eu estivesse falando isso e que eu fosse um velho tarado, louco, né? E muda o contexto todo, né? Muda, interfere tudo. E aí ela fala, né? Espero ter esclarecido sobre o trecho de 20 segundos que foi intencionalmente cortado para me prejudicar. É difícil você sofrer ataques por uma coisa que nem foi você que falou. Porque no trecho que postaram parece que eu uso uma roupa uma vez e jogo no lixo. Jamais, nunca na vida, tenho consciência. Mas é isso. E aí ela falou para o pessoal assistir o vídeo completo para ter noção do que foi dito. É importante isso, né? É importante. É importante porque as coisas são viralizadas, né? E o viralizado é justamente rápido. Isso é uma loja de roupa? Loja de roupa que é mais que a gente entenda que já de picô não repete. Ou seja, tem muito. Claro. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque a Hebe, por exemplo, a Hebe também não repetia o look, né? Mas ela doava. Ela tem uma lojinha, a Jade, também. Ela tem uma lojinha online, ela faz também o que ela passa para frente, porque esse é o certo, né? Esse é o certo. Mas muita roupa usa emprestado mesmo. Claro. E aí devolve? E depois devolve. Entre as apresentadoras também. Às vezes eu uso, às vezes Cláudia Tonório usa, às vezes Kátia usa. Às vezes só no mesmo dia. Ou no mesmo semana. É, porque assessoria de imprensa libera. Libera para todo mundo igual. É verdade, é verdade. Agora, mudando de assunto, gente, vamos falar de outra mulher bonita, Cleopires, que tá irritada. Tá brava. Tá brava. Tá brava. E o motivo é intolerância religiosa. Eita sério. É, ela fez um desabafo nas redes sociais, porque ela é do Canoblé. E aí, por conta disso, ela começou a sofrer ofensas de pessoas, deixando comentários de fato preconceituosos para a Cleo. E por conta disso, ela decidiu fazer um desabafo. Vamos ver? Vamos. Roda aí. Eu recebo muitos comentários absurdos sobre religião aqui no meu Instagram. As pessoas têm todo o direito de seguir a religião que mais se aplica à vida da pessoa, entendeu? Com os valores da pessoa, com o que a pessoa acredita. Mas não existe só uma religião no mundo. E para a gente evoluir como sociedade, a gente precisa urgentemente respeitar todas as formas de pensar. Claro que quando a gente fala em intolerância religiosa, a gente sabe que é bem mais pesado quando a gente fala das religiões de matrizes africanas, né? E a gente sabe bem porquê. E não, eu não tô cega, desviada de Jesus, como muitos de vocês comentam. Eu tô bem lúcida, tá? Eu sigo trabalhando pra caramba com vários projetos legais, sem passar por cima dos outros, com os meus valores em dia. Diferente de muitos aqui que usam Jesus e Deus como escudo, mas vivem tacando hate nos outros nas redes sociais. Mas intolerância religiosa mata. E fora isso, é tão cafona, eu espero não ter que ficar voltando nesse assunto, que já era pra ser uma página virada. Eu não vou tolerar esse tipo de comentário por aqui. Então não venham aqui comentar esse tipo de coisa, porque vocês vão ser bloqueados. E parem de viver em 1920, galera. A gente tá em 2022. Falou bem, né? Maravilhoso. Porque realmente... Com como esse relaxo. Lamentável. A Cleo, ela começou a ser atacada desde que ela publicou que ela casou novamente, né? E foi no Canoblé. E por conta disso, ela começou a ser atacada nas fotos que nós estamos vendo agora. E a partir disso, ela começou a sofrer ataques nas redes sociais, comentários preconceituosos, intolerantes, por conta simplesmente... De religião. De religião. E é muito engraçado que eu tenho uma religião e me sinto no direito de atacar você por conta de religião, sendo que religião não tem nada a ver com ataque. É, com tolerância, com amor, com religariedade. Aliás, a palavra religião vem de religariedade, de juntar. Não tem nada a ver. E aí as pessoas vão lá e começam a atacar. Não, eu achei importante ali o momento que ela fala. E principalmente as de origem africana, sofre mais intolerância, não precisa nem dizer por quê. E a gente sabe por quê, por causa do preconceito. Opa, claro, claro. Tem coisa que não precisa nem desenhar, de tão claro e óbvio que é, né? É, mas enfim, que realmente as pessoas parem de atacar lá nas redes sociais, porque ninguém merece passar por isso, né? Vamos respeitar o outro. E que cada um se dedique à sua religião, porque se eu estou me dedicando à minha religião, eu não estou atacando você, não estou atacando você. É, justo, justo. Estou em paz, né? Estou em paz. Estou em paz, é isso que importa. Estou em paz, assim como essa que o Leo vai falar agora, que parece que vai entrar em paz. Ah, essa aqui, ela é de uma religião. Aliás, uma vez eu briguei com ela, assim, eu nem a conheço, mas porque ela fez uma coisa que foi fazer, fizeram uma roda de cantores e cantaram uma música do candomblé, alguma coisa assim. E aí ela abaixou o microfone. Eu achei aquilo preconceituoso e critiquei. Mas gosto muito dela como cantora e ela chorou com o apoio do Gustavo Lima para a carreira solo dela. Brasil te ama, ele disse. A cantora Simone Mendes, ela não segurou as lágrimas durante o evento do Avião Fantasy, lá no Castelões, em Fortaleza, após receber uma mensagem carinhosa do cantor Gustavo Lima, né? Olha lá. Após subir no palco para fazer uma participação especial no show do artista, é aquela música lá, o nosso violão, o violão e o nosso cachorro, né? Como é que é? É o violão e o nosso cachorro. É essa daí. E ela foi fazer em parceria com ele, a irmã de Simaria se emocionou ouvir o sertanejo dizer que o Brasil a ama e que vai começar a melhor fase da vida dela, agora em carreira solo. O público presente começou, então, a ovacionar o nome de Simone Mendes, que é muito simpática assim com o público e tal. E aí ela abaixou a cabeça e começou a chorar desse jeito que a gente está vendo aí e agradeceu o carinho. amém, obrigada, disse. Vamos ver um momento, vamos ver. Opa, tem. Maravilha. Obrigada, Gu. Tá eu aqui, tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza pra te desejar tudo, tudo, tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, em carreira solo, de agora pra frente. gente, esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida, vai começar agora. Obrigada. 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 Esse povo aqui começou com você e vai até o final com você, você pode ter certeza disso. Obrigada, Fortaleza. Tamo junto. Eu só preciso de duas coisas. Eu tenho certeza que eu tenho, que é Deus e vocês. Obrigada pelo carinho. Vai, Gu, arrebenta. Salve de palmas, Simone Mendes. Obrigada. Achei muito lindo. Ai, gente. Achei muito lindo. Achei muito lindo. Bonito, né? Mas eu achei ela engraçada, até emocionada, eu acho que ela tem uma, eu achei ela engraçada. O jeito dele, o jeito dela, ela é tão espontânea que eu acho, eu gosto de tudo dela. E ela é mesmo, né? Engraçada. Ela é autoastral, ela tem uma energia pra cima, né? Exatamente. E assim, ela precisa nesse momento, acho que de comer, recomeço, né? É bom ter o apoio ali de um nome tão forte como ele. Nossa, é maravilhoso. Ele é o embaixador, afinal de contas. Claro, claro. Ele é o embaixador. É que a Simaria, ela ainda não deu esse start, né? A Simaria, ela já tá... É, é. Mas quando começar, seguramente ela também vai precisar ser acolhida e os fãs vão acolher. Claro, eu também acho. Também acho, né? Acho que vai ser um outro público da Simaria, né? Sim, sim. Mas acho que vai. É, o bom é que esse show deu tudo certo, mas tem show que o público vira uma queca. Pois é, olha isso aqui, gente. Maiara e Maraíza interrompem uma briga generalizada em show aos berros, gente. Uma confusão generalizada tomou conta do show que a Maiara e a Maraíza fizeram lá na Expo Abra, em Brasília, no último sábado. Enquanto a dupla se apresentava no palco, vários homens e mulheres brigavam na plateia com direito a socos e chutes, gente. Assustadas com a confusão, as sertaneiras ordenaram aos berros que a briga acabasse. Para, para a briga agora, para agora, gritou uma das irmãs, né? Vamos ver esse momento. Antes o povo ia para se divertir. Agora vai para guerrear, né? Música Pode parar, hein? Para a briga agora! Para agora! 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 A gente do céu. Olha, eu lembro da Ivete, né? Misericórdia. Comandando o show, assim, de repente, tem aquela briga, assim, ela parava na hora. E ela falava, gente, vamos parar agora a briga, senão eu saio. E parava. Porque se isso se alastra, vira uma tragédia. Você sabe que na Bahia, eu fiz muito carnaval lá, né? Transmiti o carnaval lá de Salvador. E a gente ficava ali em cima, a gente via um monte de briga. Só que a polícia de Salvador, eles têm uma técnica que é impressionante. Eles não usam arma de fogo. Eles vão com um cacetete de madeira. Não vai à fila, né? É. Eles vão em fila. Eles vão assim, vão ver, pá, 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 na barriga. Os caras, acaba a briga na hora. Eles vão em fila, cinco, seis. Eles vão andando assim, um atrás do outro. Exatamente. Para dispersar. Não, porque aí são cinco, seis, né? É. São cinco, seis. Não tem que fazer. Olha o povo, o povo está tretando, né? Nossa, vai no show, paga para ir no show, vai ao show, paga caro, porque ele era uma pistinha bem legal. Aí você vê que o bololô estava grande ali, gente, que isso. Aí cada hora vinha um, né? E aí começa a voar cadeira, garrafas. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Misericórdia. 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 Legenda Adriana Zanotto